Vamos lá, vamos iniciar a nossa aula, então, com a correção da atividade, página 89, ok? Então, nós estávamos fazendo aqui, ó. A professora pediu aos alunos que decidissem a próxima atividade. Então, nós estávamos estudando noções de posição, né? Então, a posição do lado direito, lado esquerdo, frente, trás, né? Essas são os sentidos, né? Noções de posições. Página 89, Grazi. Então, nós estávamos lá na questão do livro. A professora perguntou assim, ó. Quem prefere ter aula de informática, levante a mão direita, né? E quem prefere ter aula de jogos, levante a mão esquerda. Então, quem quer aula de informática, vai levantar a mão direita. Quem prefere ter aula de jogos, mão esquerda, né? E aí, vamos verificar quais perguntas estão aqui, ó. De acordo com a cena, quantos alunos levantaram a mão direita? Então, olha aí a imagem e conta quantos alunos levantaram a mão direita. Grazi, é a página 89, ok? Então, vamos lá. Quantas pessoas levantaram a mão direita? Lívia respondeu? Pode falar pra Prô. Isso. Número 7. Isso mesmo, ó. Vamos contar lá rapidinho. Com direita, ó. Lá da direita, ó. Uma, duas aqui, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso mesmo, Lívia. E a mão esquerda, Lívia? Quanto? Nove. Isso mesmo. Vamos lá na mão esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso mesmo. Vamos lá, então, para a questão letra B. Com esse resultado, qual foi a atividade escolhida pela maioria dos alunos? Assinale com um X. Quem acabou de entrar agora, nós estamos na página 89. Só fazendo a correção da atividade da aula anterior. Lívia, responde para mim. Foi a aula de informática ou foi de jogos? Jogos, né? Então, vamos marcar um X aqui, ó. Aqui, vocês vão responder assim, para a professora. Letra C. Complete o quadro adequadamente. Quantos votos teve informática? Mais alguém fez? Tito fez? Grazi, Alice e Michele fizeram? Alice fez? Emanuele? Emanuele. Então, vamos lá. Quantos jogos de informática? Quantos votos teve informática? Sete. Isso. E jogos? Quantos votos teve? Tiveram? Nove, né? Isso mesmo. Muito bem. Parabéns. Vamos lá, então, para a página 90. Atividade número 4. Tiago e Pedro são irmãos. Eles dormem no mesmo quarto, em uma beliche, né? Então, vamos lá, ó. Vocês iam pintar de verde a colcha que está na cama de cima, né? Vamos lá. De verde aqui. Eu vou fazer um risquinho aqui. Então, aqui seria verde. Verde, 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 né? E de baixo? Azul, né? Azul, 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 azul. Todinho ele aqui. Então, na letra B. Na posição em que os meninos estão na cama, Tiago ficou com a cabeça mais perto da porta e Pedro com a cabeça perto da janela. Então, esse aqui é Tiago, né? Que ficou com a cabeça perto da porta e Pedro com a cabeça perto da janela. Ok? Quem dorme na cama de cima da beliche? Responde pra mim. Você fez, né, Michelle? Sim. Fez, Michelle? A letra B? Lívia fez? Sim. Qual que é a criança que vai dormir do lado de cima? Tiago. Na beliche, isso. Tiago. Tiago. Vamos lá. Então, na parte de baixo é... Em relação a você. A janela está à direita ou à esquerda da cena? Então, a janela está... Esquerda. Esquerda, né? Janela... Janela... Esquerda. Janela à esquerda. E a porta... A direita. Porta direita. Essa era a resposta da letra C. E a letra D. Em relação a você. Que objeto está no chão à direita do par de tênis? Em relação a você. O objeto que está no chão à direita do par de tênis é o... Chinelo. Isso. Chinelo. E a segunda resposta, vamos colocar aqui embaixo na outra linha. E a esquerda do tapete? O que que está na esquerda do tapete, Lívia? A esquerda do tapete é a mesma? É, né? É o chinelo também. Então, vamos lá na página 91. Alguém conseguiu realizar essa atividade? Fizeram? Atividade número 5. Mostra pra mim, Lívia. Isso. É uma sala de aula, né? Que a esquerda... Você ia fazer um esquemazinho. Né? Desenhando a indicação, a sua localização. Ok? E a do colega próximo a você. Muito bem, Lívia. Parabéns. Alguém mais fez? Alice? Michelle fez? Pode falar, Michelle. O prof, eu não vou conseguir fazer, porque eu ainda não sei com quem que eu vou sentar do lado. É, eu pedi só pra quem conseguisse, lembrasse, tá? Mas se não fez a questão número 5, não tem problema, tá? Caso não consiga, ok? Então, vamos lá pra página 92. Conteúdo novo. Vamos prestar atenção. Nós vamos falar sobre caminhos, né? Então, nós íamos da casa pra escola. Que lugares a gente passa? Tem farmácia, tem padaria, tem colégio, tem hospital, né? O que mais? Tem casa de amigos, né? Parentes, né? Prédios. Várias coisas, né? Que a gente encontra pelo caminho, não é verdade? Aí temos faixa de pedestre, né? Que temos que esperar os pedestres passarem. Placa de trânsito, né? Tudo isso. Então, ó, vamos lá. Vou fazer a leitura pra gente desse pequeno texto que está escrito aí, ó. Na página 92. Olhem, prestem atenção nesse desenho que tem aí, ó. Na atividade 2, ó. Tem, ó, praça, biblioteca, escola, árvore, né? Vamos lá, então, na página 92. Aqui, ó. Vou fazer a leitura pra vocês. Caminhos. Em algumas situações, precisamos descrever o deslocamento de um lugar para o outro. Dando referências que ajudam alguém a chegar a um certo destino. Essas referências podem ser uma árvore, uma praça, um estabelecimento, ou qualquer outro elemento fixo, né? Que ficam no trajeto. Vamos tentar responder essas questões 1 e 2 aqui, ó. Que elementos você observa no caminho de sua residência até a sua escola? Você vai citar pelo menos dois. Ah, eu saindo aqui da minha casa, eu passo em frente a um hospital, em frente a um terminal de ônibus. São dois exemplos, tá? Dois elementos, perdão. Pode escrever aí. Eu passo em frente a praça, aricoelho, pra eu chegar até a escola. Dois elementos que vocês passam em frente a ele, que servem de referência. Eu passo pela Avenida Afonso Pena. Pensem no trajeto da sua casa até a escola. É o seu trajeto, tá? Não tem nada a ver com a imagem ainda aí, tá? Do trajeto da sua casa até a escola. Saio da minha casa, eu passo em quais pontos de referência que eu posso dar? Eu passo em frente a Praça de Coelho, na Avenida Afonso Pena. Aí depois eu passo em frente ao Extra, Supermercado Extra, né? Tudo isso a gente tem na nossa mente, ó. Pra mim, pra eu ir à escola, eu preciso passar em tal lugar, depois eu vou virar à esquerda, eu vou passar em tal lugar, ok? Questão número dois. Na imagem a seguir, ó, está representado o caminho que Marcos percorre de sua casa até o prédio em que o avô dele mora. Então, é Marcos. Ele está saindo da sua casa e vai até o prédio em que o seu avô mora. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui aonde que está Marcos. Ó a casa de Marcos aqui, ó. Vou circular aqui pra vocês verem. Todo mundo achou a casa de Marcos? Todo mundo achou a casa de Marcos? Vamos circular aqui a casa de Marcos, ó, de preto. Vamos circular a casa de Marcos aqui, ó. Casa de Marcos. E ele vai até a casa do seu avô. Onde que é a casa do avô? É o prédio aqui, ó. Né? E ele fez esse trajeto, ó, de azulzinho aqui que está mostrando, ó. Saiu da casa dele, virou e seguiu na rua, virou de novo, virou, passou a faixa de pedestre, ó. Continuou na rua, foi na outra rua aqui do prédio já e chegou ao prédio do avô dele. Conseguiram identificar o trajeto dele? E vocês vão assinar lá agora, ó. Com um X, os elementos que aparecem no caminho que Marcos percorre. Então, assinale aí com um X. Ele passa em frente de uma farmácia? Verifica aí e vê se ele passa em frente de uma farmácia? Em frente de uma escola? E tem uma árvore? Tem biblioteca? Tem praça? Tem lago? Olha lá na imagem. O que que tem, ó? Ele vai passar... Começou o seu trajeto. Tem a árvore, né? O que mais? Embaixo aqui, ó. Um lago. Então, ele vai passar na... Passar por uma árvore. Marca um X aí onde tem a árvore. Tá escrito a árvore. Depois, um lago. Depois, a biblioteca. Olha só. A biblioteca. Ele vai passar em frente à biblioteca. Então, vamos marcar um X lá na palavra biblioteca. E depois, ele vai passar em frente a uma escola, ó. Em frente a uma escola. Aí, ele vai passar pela faixa de pedestre, vai virar à esquerda e vai chegar na casa do avô. Então, Emanuele, quais são os elementos que o Marcos chegou até, passou, né? Até a casa do seu avô. Escola, árvore e biblioteca. E o que mais? Faltou mais um, ó. Olha aqui, ó. Olha o trajeto dele. O que é isso aqui? O lago. Isso. Muito bem. Lívia, pode falar. O lago também faz parte? O lago também faz parte, ó. Olha o trajeto dele. Olha o caminho dele, ó. Que é feito pela salinha azul, ó. Ele passou em frente do lago, não passou? Olha aqui, ó. A linha azul em frente do lago, passando. Então, é escola, árvore, biblioteca e o lago. São quatro os elementos, né? Então, vamos lá na página 93. Vamos registrando o caminho. Está escrito assim, a leitura. Lívia, lê para mim o primeiro parágrafo. Aqui começa o os até o ponto final aqui, tá? Lê para a professora. Os mapas representam elementos da superfície terrestre de maneira reduzida. Eles podem representar um conjunto de informações linguais que ajudam a entender a localização e os caminhos e os caminhos de um espaço nele registrado. Isso. Tito, lê para mim o segundo parágrafo aqui, ó. Ativa seu som, por favor. Pode começar. Tito, ativa seu som. Eita, pedi para ativar o som. Página 93. Tito, presta atenção na aula, Tito. Segundo parágrafo. Você não está olhando aí no seu computador? Está a tela aqui. Estou vendo, sim. Então, vamos lá. Segundo parágrafo, página 93. Deixa eu ver. Em muitas ocasiões, o ser humano sentiu necessidade de localizar recursos naturais, lugares importantes e caminhos especiais, como essas informações eram necessárias para a própria sobrevivência. e ela ocorria, ocorria aos mais variados meios e formas de documentá-las por esse motivo. Os mapas se tornaram muito importantes para a sociedade. Calma, não precisa ler tão rapidamente. Vamos respeitar os sinais de pontuação, tá? Ponto final. Para um pouquinho de falar, aí, iniciar a aula novamente, a leitura novamente. Mas está certo. Vamos lá, então. Esses mapas aqui, ó, representam elementos, ó. Os mapas representam elementos da superfície terrestre de maneira reduzida. Ele pode ter um conjunto de informações visuais que ajudam a entender a localização, né? Nele registrado, ó. Em muitas ocasiões, o ser humano sentiu necessidade de localizar recursos naturais. Ah, então, aqui, eu não tenho nenhum recurso, ó. É só rua. Não tem elemento nenhum, ó. É uma planta, né? Representação de uma planta, que é o mapa inteirinho do bairro lá, de uma cidade. Sem árvores, sem comércio, sem nenhum para a gente identificar, né? Aí, com o passar do tempo, ó, ele ficou mais sofisticado. Era assim, antigamente, as documentações de mapas, ó. Antigamente, né, ó, era através de pintura. E agora, são através de ruas, ó. Olha como que era antigamente. Você não tinha nome de rua. Era só através de desenho. E aqui, você tem a representação através de nomes de ruas, né? Então, vamos lá. Em sua opinião, qual das duas representações acima é mais antiga? Por quê? É a pintura rupestre, ó. Pintura rupestre ou é a representação da planta de um bairro, de uma cidade? Consegue identificar? Consegue identificar? Alívia, Emanuele, consegue identificar qual que é a pintura mais... Qual que é a representação de ruas mais antiga? Qual que é mais antigo? É a de desenho, que é uma pintura rupestre? Ou é a representação da planta lá, de um bairro? Acabei de falar. Quem prestou atenção no que eu falei, na explicação, vai entender. Antigamente, era somente através de... Pintura, né? Agora, nós temos as representações das ruas. Então, a letra A é a primeira imagem aqui, ó. Pintura rupestre, porque era somente através de pintura, né? De figuras, ó. De imagens. Se você fosse representar seu bairro, escolheria desenhá-lo como uma pintura rupestre ou como uma planta ilustrada acima? É uma resposta pessoal de vocês. Vocês gostariam de pintar o seu, ó, letra B, ó. Se você fosse representar o seu bairro, onde você mora aí, Lívia, Emanuele, Tito, Alice, se você fosse representar o seu bairro, você representaria através de pintura? Ou seria mais fácil através de ruas? Pintura. Oi? Ruas. Ruas, né? É bem mais fácil, né? Você, ó, na rua tal, vira na rua tal. Do que representar através de desenho, né? Que era, são coisas antigas. Hoje ninguém mais faz isso. É somente através de ruas. Vamos lá, então, na página 94. Vamos fazer essa atividade. Siga as dicas e desenhe na imagem o caminho que Felipe, ó o nome da pessoa, Felipe, ó, Felipe, percorreu a pé até chegar a um certo estabelecimento. Depois responda as questões. Então, vocês vão fazer o caminho aí, ó. Lá no primeiro pontinho, Felipe saiu de sua casa. Onde é a casa de Felipe, aqui, ó? Presta bastante atenção nessa imagem, ó. Casa de Felipe, aqui, ó. Na Rua das Rosas, né? Casa de Felipe. Tá escrito aqui, ó. Bem no pontinho esquerdo em cima aí. Então, ele vai iniciar lá. Felipe saiu de casa. Ele tá na faixa de pedestre aí. Atravessou a faixa de segurança e percorreu duas quadras na Rua Tulipas. Vocês vão identificar a Rua Tulipa aí. Olha a Rua Tulipa aqui, ó. Ele andou duas quadras. Então, nós vamos passar aqui, ó. Vou acompanhando com vocês de vermelho, ó. Presta atenção. Saiu daqui. Andou duas quadras. Uma. Duas. Ele virou a esquerda. Atravessou a Rua Tulipas. Então, ó. Ele vai atravessar aqui, ó. A esquerda, Tulipas. Passou em frente à escola. Passou em frente... Uh! Passou em frente à escola. Passou a faixa de segurança, né? Olha lá, ó. Ele caminhou uma quadra na Rua das Margaridas. Então, ele caminhou uma quadra. Peraí, gente. Aqui. Na Rua das Margaridas. Então, ele foi agora até... Dali ele virou à direita. Deixa a professora fazer novamente aqui com vocês. Nós vamos continuar no terceiro tempo, tá? Se não conseguiu agora, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Então, ele saiu da casa dele. Andou duas quadras. Virou na escola. Aí foi até a Rua Gardênia. Perdão. Na Rua das Margaridas. Cadê a Rua das Margaridas? Aqui, ó. Rua das Margaridas. Passou a faixa de segurança aqui, ó. E caminhou três quadras. Uma. Duas. Três, ó. Passou em frente à padaria. Que é o estabelecimento que ele gostaria de chegar. Então, ele chegou na padaria aqui, ó. Esse é o caminho dele. Tá correto o que a professora fez? Olha lá. Verifica certinho. Ele saiu da casa dele. Atravessou a faixa de segurança, né? E percorreu duas quadras na Rua Tulipas. Ok, ó. Uma quadra, duas quadras. Na Rua Tulipas. Ele virou à esquerda. Atravessou a Rua Tulipas, ó. Ele atravessou a Rua Tulipas. Pela faixa de segurança. E caminhou uma quadra na Rua Margarida. Rua Margarida, ó. Essa é a Rua Margarida. Então, ele veio até aqui, só. Ele não foi na continuação na Rua da Margarida. Ele virou aqui. Então, refaça aí o caminho, ó. Dali, ele virou à direita. Então, ele virou aqui, ó. Na Rua dos Cravos. Pela faixa de segurança e caminhou três quadras. Uma, duas, três quadras. Por último, ele virou à esquerda e atravessou a Rua dos Cravos. Então, ele atravessou a Rua dos Cravos aqui na faixa de segurança. E caminhou até o estabelecimento desejado. Então, o caminho dele vai ser esse daqui, ó. O professor andou uma quadra a mais, ó. Viu como dá errado, ó? O professor andou uma quadra a mais. E deu errado. Então, vamos lá. Refaça o caminho de vocês aí também, que a professora errou. Então, ele saiu da casa dele. Andou duas quadras. Aí, passou em frente à escola. Passou a faixa de segurança. Aí, ele andou uma quadra. Passou a faixa de segurança. Virou na Rua dos Cravos. Passou pela Rua Gardelha. Pela Rua Angélica. E virou a esquerda na padaria. Que é o destino dele, ó. Padaria. Esse é o caminho dele. Aí, vocês vão responder a letra A e B. A que lugar Felipe chegou no final do trajeto? Ele chegou a? A da Rua. Isso. Letra B. No caminho percorrido, Felipe passou por? Vamos olhar, então. Por onde Felipe passou? Está perguntando lá se ele passou por uma biblioteca? Sim ou não? Não. Passou por uma árvore? Sim. Sim. Então, várias árvores, né? Passou por uma escola? Sim. Isso. Muito bem. Passou por um teatro? Não. Não, né? Não. Isso mesmo. Então, foi o caminho, né? Que Felipe fez. Saiu da sua casa. Aí, andou um pouquinho. Passou em frente de uma escola que tinha bastante árvores. Sim. Aí, virou na Rua Gardênia, passou pela Rua Gardênia, Rua Angélica e depois chegou no seu trajeto que era a padaria, né? Vamos lá na página 95. Vamos aprender mais sobre trajeto. Página 95, questão número 2. Observe na imagem da tela. Não, eu não sei. Andei. Andei. Vamos lá. Observe na imagem da tela o caminho percorrido pelo personagem do jogo para chegar até o cubo mágico. Vocês brincam aí, né? Com o videogame de vocês, né? Se você for jogar no computador, você vai utilizar as setas, igual tá aqui no jogo, né? Que tá mostrando as setinhas que ele usou. Aí, aqui embaixo, ó. Nesse jogo, o personagem se movimenta na tela de acordo com as seguintes teclas do teclado. Para cima, para direita, para baixo e para esquerda, né? São as posições para cima, para direita, para baixo e para esquerda. E vocês vão identificar agora para mim. Vocês vão fazer um desenho, ó. Através de setas aqui nesse quadradinho aqui, ó. Que indica um caminho que leva o personagem até a bola. Vocês vão fazer o mesmo caminho com setas, igual tá lá no desenho, ó. Vocês vão desenhar esse caminho percorrido aqui, ó. Seta para cima, seta para direita, seta para cima, seta para direita, seta para cima, seta para direita, seta para baixo. Igualzinho tá aqui, vocês vão desenhar aqui nesse quadro. Quantas setas para cima? Duas setas para cima, né? Vocês vão desenhar duas setinhas. Faz pequeno, tá? Que senão o tamanho aí não vai dar. Aí, quantas setinhas para direita? Mais duas, né? Quantas setinhas para cima? Olha lá, o desenho e fazem igual. Façam igual. Ó, uma dica para vocês, ó. Para não ocupar tanto espaço, olha. Olha, cada quadrinho desses daqui, ó. Olha aqui na tela. Quadra, olha aqui na tela. Cada cubinho desse aqui que você tá vendo, ó. Desenha uma seta. Então, ó, duas setas. Quantas setas aqui que eu vou desenhar, ó? Quatro setas, né? Aqui, ó. Quantas setas eu vou desenhar? Igualzinho tá aqui. Não tem erro. Podem finalizar, tá? Vamos lá. Deixa eu verificar quem tá fazendo. Lívia, Emanuele. Vamos lá. Isabelle, João, Michele. Vamos fazendo. Que você, como você, como você não sabe, olham. Acabado? Quatro setas. Emanuele. Tá. Apaz. Emanuele. Vamos lá. lá.